Fala pessoal, o bom vídeo de hoje é para dar uma pequena atualizada aí no nosso aquário do Oscar Educa Scudo. Houveram algumas pequenas mudanças, como plantas artificiais, que eu coloquei algumas aí, também coloquei novos troncos, né, e a circulação. Bom, as plantas, né, artificiais, os troncos também, e as rochas entraram aí com o intuito de dar um lar aí mais aconchegante para o cascudo, né. Mesmo sendo plantas artificiais, o lugar ficou com muito mais tocas e ficou bem melhor. E esses troncos que entraram, eu só dei uma limpada nele, eu não tratei. Então ele está soltando tanino pelo aquário, como vocês podem notar pela cor da água do aquário, né, que está bem uma cor de chá, por assim dizer. Todo o passo a passo dessa mudança foi feito junto com o Tiago Prado, do canal Amantes do Aquarismo. Eu vou deixar o link aqui, que vocês podem olhar no vídeo lá, o que foi feito passo a passo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos troncos. Por que eu deixei assim? Eu deixei assim porque, primeiro de tudo, eu gosto bastante do visual, né. E na verdade, eu acho que antes disso daí, também tem o lado que para a adaptação dos peixes é muito bom. Mas existem várias outras coisas, né, vários outros benefícios aí com isso que está acontecendo, né, com essa solta da tinta, entre aspas, aí no aquário. Os taninos, eles são antibacterianos e antifúrgicos também. Eles também retardam a deterioração orgânica e também mantêm, ajudam a manter o pH equilibrado para águas ácidas, né, então ele é como um tamponador. A liberação do tanino é uma coisa que acontece rapidamente, aí talvez em poucos dias, dois, três dias. É chamado, esse fenômeno, né, isso que acontece é chamado de osmose celular, o que significa que a pressão osmótica desse polímero é maior do que a do meio aquoso que ela se encontra. Se tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, eu falei sobre isso no vídeo do... do... do sal? Do... deixa eu lembrar. Foi no vídeo do sal grosso realmente. Vou deixar um link aqui em cima. Mas vamos lá, né, como a ideia aqui é falar sobre o aquário e não sobre tanino, foi só uma breve explicação aí, bem, bem rápido realmente e vamos voltar para a montagem. Aqui na filtragem, né, eu uso o canister e dentro desse canister eu tenho o purigênio. E o que eu estou pensando agora é que essa semana agora eu vou ter que fazer mais uma manutenção e nessa manutenção eu vou retirar o purigênio, porque eu gosto, como eu já disse, do visual e também por outras qualidades que acabam... Qualidades não, outros benefícios que acabam acontecendo com os taninos na água. Enfim, de resto não tem muita novidade, né, luminária está a mesma coisa, o canister funcionando normalmente, o cascudo comendo bastante, assim como o Oscar. O aquário está indo super bem, realmente de novidade é mais essa questão estética e teve essa questão do tanino aí que eu resolvi mudar também, né. Então é isso, esse foi um vídeo realmente bem curtinho, só para dar uma pequena atualizada para vocês e espero que tenham gostado. É isso aí, pessoal, um grande abraço e até mais, valeu!